É o amor, é o amor Olha, eu também, eu sei jeito, mas eu tô aqui Preciso de sair Eu vou me declarar agora, eu vou me declarar Se você quer, eu também Tô querendo você Vai! Se você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo, sabe o que não fiz Nesses casos de amor Eu vou me declarar Meu amor me mudou Desde o homem que eu sou Não sabe dar tudo Pra dar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu lhe perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse gosto é venenoso Se é certo é duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu pedi Eu tô aqui Ok, eu tô meio sem tempo Feliz dia a vida, muitos anos de vida.